Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Comichão Comichão Coças-me aqui, só de favor Isso aí Mais para cima, para cima Isso aí Mais para a direita Isso, coça, coça, coça Insiste, insiste Continua, continua, não pares Não pares Está aí para baixo Está aí para baixo O que terá acontecido Para que este nosso amigo tenha começado A sentir uma intensa comichão Vim de ver a peixe É? Não estou a falar para si Ah, desculpa comichão Amores, vim de ver a peixe A comichão era tanta Que o nosso amigo Não conseguia pensar em mais nada A sua única preocupação Era coçar, coçar e coçar O problema é que, como todos sabemos Quanto mais coçamos, maior é a comichão Acho que é pior Estou a tomar comichão? É tomar banho, pa Posso não estar com comichão? Às vezes também tenho, pa A sério? A sério, desde que vim na Angola É chapéu, pa A minha não passa, meu Eu também não, pa A conclusão Se ela achou-te e a gaja O que? Isso é que são conversas nossas Tá bom, pa? O que? São conversas nossas Ah, estou com uma comichão Pronto, pa Está ali a água, vai para ali E então, pa Eu cheguei e disse a gaja Que gaja? Que gaja, pa Deixa-me em paz, pa Pode, já mostrado já mais acerto Que gaja Olha a comichão Acontece que a comichão é na treira E por vezes gosta de se esconder Em lugares difíceis de alcançar Aí, aí, aí Com força, com força Mais um bocadinho, mais, mais Ah, mais, mais Mais para baixo, para baixo, para baixo Está a descer, está a descer Para dentro, para dentro Quanto a origem da comichão? Olha, cada um tem a sua teoria Normalmente é o sangue O sangue é Essa comichão, para mim, é do sangue Para mim? É Qualquer reação forteza Vou comer alguma coisa Qualquer coisa Sólo Hã? É do sólo? Não sei, sei lá Não sei se estou com pulgas Ou posso ser a sarna Que a sarna também dá comichão O que é isso? Tu vais à farmácia e dizes que tem sarna Não, não, não Não, não É um vinho bom É vinho Vinho bom Vinho? Vinho bom Ajuda? Não pode ser psicosomático Achas? Pois parece que se espalha De cima a baixo Tente não pensar nisso Só tens que pensar em algo superior Que nos traz aqui Não é? Mentaliza Senhor Eu estou aqui Podes-me ajudar? Dá-me força e luz ao meu espírito Para eu me libertar de tudo que é negativo E não é que da mesma forma que surgiu Repentindo e misteriosamente Passou A comissão desapareceu Passou Passou Desapareceu Sinto-me tão leve Até se-me dançar Ah, que alívio Inicialmente O nosso amigo sentia um enorme alívio Sentiu-se leve E renascido Mas não tardou muito E começou a sentir um certo vazio E desconforto É como se depois de tantas horas seguidas a coçar As suas mãos agora não soubessem o que fazer Aos poucos O nosso amigo foi invadido Por uma bizarra e incontrolável vontade De coçar os outros Posso coçar-te mais um bocadinho? Um bocado estranho Ah, estou com uma vontade enorme Só um bocadinho, desculpa Ah, obrigado Ah, tá ótimo Ué O que é que foi? Deixa-me coçar-te só um bocadinho Opa Deixa-me coçar-te só um bocadinho Opa Deixa-me coçar-te só um bocadinho Ah, deixa-me só coçar-te um bocadinho, por favor Ah, que bom Estou caralho O que é isso? Só um bocadinho O que é isso? Deixa-me coçar-te Opa Vai para ali Vai para ali Ah, que bom Opa O que é isso, caralho Ah Deixas-me coçar-te um bocadinho? É? Deixas-me coçar-te um bocadinho? Só um bocadinho Ah Não para aí Não para aí Vai para ali Ah Deixa-me coçar-te Ah Deixa-me coçar-te Ah Olha aqui Ah Olha aqui Ah Qual? Desculpa Não te importas que coça só um bocadinho? Ai Só um bocadinho Estou com uma vontade Ah Só um bocadinho Ah Pelo amor de Deus Olha só falta Ei Só um bocadinho, por favor Olha, peça a outra pessoa Olha, desculpa Não te importas que coça um bocadinho, por favor Fazer o quê? Se te posso coçar um bocadinho Coçar? Sim, estou com uma vontade Só um bocadinho Só assim uma... Ah, obrigado Por quê? Estou com uma vontade Obrigado De nada Só mais um bocadinho Só mais um bocadinho Ah, que bom Ah, que bom Melhorou? Sim Claro Tchau 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 Tchau